E na aldeia mais portuguesa de Portugal, há quase três décadas que a Rádio Clube de Monsanto é conduzida exclusivamente pelo seu fundador. É um homem apaixonado que lá está pela rádio e pelas gentes da terra. Uma região cada vez mais envelhecida e despovoada, onde a rádio é para muitos a única companhia. As nossas melhores saudações, no ar o programa Música a Seu Gosto, uma produção e realização da Rádio Clube de Monsanto. Ao microfone, Joaquim Fonseca. É assim todos os dias, Joaquim Fonseca, 67 anos, sócio fundador da Rádio Clube de Monsanto. Uma rádio com identidade própria e a mais portuguesa de Portugal. Nós temos muito orgulho e vaidade em ser uma rádio popular e popularuxa, porque trabalhamos para um interior profundo, um interior rural. Trabalhamos para o pastor que leva o seu rádio transistor e o pendura no cima de uma árvore e assiste-o para sentar das suas ovelhas. Nasceu pirata pela voz deste professor agora aposentado. E desde a primeira hora, que Joaquim lhe tomou o pulso. E quase sempre sozinho, resistiu a muito, sem apoios políticos ou institucionais. Lembrando o pensamento de um filósofo espanhol que agora não me recordo o nome, a liberdade é muito bonita, dá muitas chatices, mas eu prefiro continuar a ter chatices e continuar a ser livre. E sobretudo continuar a ser a voz daqueles que não têm a voz. Só o povo, sempre esse seu ouvinte mais fiel. Esse sim, foi e continua a ser o grande suporte e a principal gratificação deste radialista que paga para trabalhar. Esta casa foi construída, continuará a ser construída, com esse tal apoio generoso do povo, do povo mais simples, daqueles que menos podem. Aqui fica, portanto, o nosso abraço solidário para todos aqueles que passaram pela Luz Atenas, Coimbra, a cidade da saudade. Hoje, graças às novas tecnologias, a Rádio Clube de Monsanto chega a mais de 2 milhões de portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo. Em Monsanto, continua a luta para contrariar a solidão dos que por cá vão ficando. O orgulho nas raízes, a persistência e muito, muito amor à camisola. Assim é Joaquim Fonseca, um radialista de alma e coração que há quase três décadas faz da Rádio Clube de Monsanto um projeto de afetos neste interior profundo. Alcina Gomes e Paulo Pimentel, a TVI a entrevistar o diretor da Rádio Clube de Monsanto. Alcina Gomes também a dar uma perninha na Rádio de Monsanto que aproxima todas as pessoas. e a Rádio Clube de Monsanto